Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Galera o voo de hoje, aqui na cidade de Morada Nova, do Ceará, cidadezinha aqui pessoal, que eu venho uma vez por mês a trabalho, tá? E sempre tive vontade de fazer um voo por aqui e mostrar essa cidade pra vocês, uma cidadezinha bem pitoresca, aqui no interior do estado do Ceará. Isso é aproximadamente meio dia, né? Aproveitar essa folga aqui na hora do almoço e aqui é bem a entrada da cidade pessoal, aqui é a entrada da cidade de Morada Nova. Tem esse monumento aqui, se a gente consegue chegar perto dele aqui, que é muito tradicional e conhecido, que é a Pomba do Divino, né? Fica bem na entrada da cidade, que do lado vai pra Morada Nova, né? Entrada principal. Do lado direito vai pra Fortaleza, aqui ó, vou mostrar essa entrada aqui, vai pra Fortaleza, que já dá também, dá acesso a Fortaleza e que já dá, né? Essa estrada lá, que tem esse posto. Aí, esse outro lado da esquerda, também dá acesso a Morada Nova, mas também com a outra cidade, Jaguaretama e Jaguaribara e Jaguaribara e por aí vai, né? Nós vamos chegar um pouquinho próximo aqui, como próximo a gente pode chegar aqui desse monumento, né? Que é bem tradicional aqui de Morada Nova, né? Para aqui a filmagem, pessoal, tirar uma foto. Rapidinho aqui. Pronto. Foto tradicional aqui, vamos voltar a fazer o vídeo, certo? E é isso, pessoal, vamos subir mais um pouco. E conhecer aqui a cidade de Morada Nova, ver se a gente consegue passar por toda a extensão da cidade, beleza? Já peço aqui, pessoal, para quem está gostando do vídeo, já deixa o like. Para quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo. E essa semana aí tem muito vídeo bacana aqui no canal Flávio Drone, beleza? E não esqueça de ativar o sininho das notificações, para vocês ficarem por dentro aí de todos os vídeos que eu postar. Beleza? Tirar aqui do modo tripod. Agora vamos... Pronto. Agora sim, eu estava achando ele lento demais. Vou dar uma... Subir mais um pouco, pessoal, para mostrar para vocês aqui o panorama da cidade, como é bacana. Aqui sempre próximo aqui da pista, ó. Dá uma panorâmica aqui bem tranquila. Depois é um dos principais pontos da cidade, para ver se eu consigo encontrar aqui do alto, né? Aqui é o posto. Aqui é o novo hospital. Esse eu não visito esse hospital. Não é? O trabalho. Os médicos são... Eu não sei se é permitido, não sei como é que está aí a visitação, mas a gente não visita aqui, né? Lá no fundo ali é a cidadinha de Limoeiro. Não dá nem para ver aqui, não. E a rotatória da cidade. Do outro lado lá, a estrada que dá acesso à Fortaleza. Deixa eu ir mais devagar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá naquela lagoa ali, que é bem conhecida aqui da cidade de Morada Nova. Nesse momento aqui, pessoal, estou chegando a um quilômetro do local que eu decolei, né? Então, você pode ver que a cidade é bem rasteira mesmo, bem pittoresca. E o clima das montanhas aqui prevalece, viu, pessoal? Vocês podem perceber aqui, pleno sertão central aqui, o Vale do Jaguaribe aqui do Ceará. Clima super agradável. Aproximadamente está beirando os 33 graus Celsius. Olha que interessante, pessoal, essa lagoa aqui no meio da cidade. Que top, hein? Subir mais um pouco. Depois eu vou passar lá pela igrejinha. Vamos conhecer bem a cidade de Morada Nova. Aqui, pessoal, eu visito... Cinco médicos, né? Que é o doutor Romulo Jalles. Visito o doutor Padua. Doutor Nacélio. Aí o doutor Fábio Pitaluga, que às vezes eu falo com ele aqui. Às vezes eu visito ele lá em Russas. Vou crescer mais um pouco, né, pessoal? Aqui está muito alto. Para a gente poder ver um pouco mais da extensão aqui dessa lagoa. Olha que top, hein, pessoal? Tem um monumento bem no meio da lagoa também, que a gente vai lá visitar. Aqui é o caso particular, não vou ficar desbilhotando, não, né, pessoal? Não tem nada a ver. Vou passar mais perto aqui. Vamos lá no monumento ali no meio da lagoa. Aí outra... Outra pomba do Divino, olha. Olha que bacana. A gente vai já chegar lá. Vou contornar aqui a lagoa. Aí também tem o doutor Marcelo, né, que é o dentista. Olha aqui, pessoal. Mais uma árvore de gaças, olha. Imagina isso aqui no final da tarde, hein? Olha que top, hein? Parecido com o lapé de lá de casa. Aquele primeiro voo que eu fiz aqui com o filme, com o Mavic Air. Eu vou estar deixando o card aqui em cima. Que top, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E vamos chegar lá no monumento. E o sinal, fantástico, pessoal. Estou a dois quilômetros de distância aqui do local que eu decolei. E o sinal, perfeito para mim. Ficar mais baixo aqui. Deixa esse voo mais interessante. Contornar aqui a lagoa todinha. Depois a gente vai até... Olha que bacana as gaças aqui. Vamos pegar assim, pessoal. Tem que ter cuidado para não ficar muito próximo, né? Aí tem essa pracinha aqui, ó. Show, hein, a pracinha. Esperta, né? Vamos aproximar mais aqui. O sinal continua perfeito para mim. Aqui tem que pegar bem a mãe ainda dos ixiques, porque... É bem diferente. E vamos conhecendo, pessoal, que é a cidade morada nova. Perdeu o sinal aqui. Vamos subir mais um pouco. Vamos fazer o safezinho. Vamos cancelar. Vamos retornar o voo, pessoal. Também está rabuzando demais aqui, né? Vou só mostrar aqui a... A praça. Está muito baixa. E aí ele acabou perdendo o sinal. Está 2 quilômetros e está rabuzando muito. Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal. Como é essa pracinha. Pronto. Agora vamos lá voltar. E vamos lá no meio do... Como eu prometi para vocês, naquele... Opa! A gente vai contornar aqui a lagoa. E vamos ver o monumento que tem lá no meio da lagoa. Olha que top, hein, pessoal? Olha aí. Vamos lá. Tem umas gaças aqui também. Tem que ter cuidado, né? Opa! Estou a 8 metros negativo aqui. Vamos ver se a gente consegue... Enxergar. O que é isso? Isso é a graça que está em cima dela, né? Um espaço aí. Ou é a antena? O que vocês acham aí, pessoal? Aqui no celular não estou conseguindo ver direito o que é isso, não. Está aparecendo. Um monte de pássaro aqui. Está com a asa quebrada, pessoal. Infelizmente a bichinha está com a asa quebrada. Acho que não resistiu aí a erosão, as chuvas, né? E a posição dela é cheia de pássaro, viu? Olha que bacana. Top, hein? Vamos tirar uma foto 90 graus dela aqui. Veio da lagoa. Vamos tirar uma fotinha aqui. Mais ou menos a gente para a gravação do cartão de memória. Vamos tirar a foto. Pronto, eu vou aproveitar esse momento aqui, pessoal. Vai ficar sem imagem do cartão para a gente tirar. Eita. Vamos pássaro aqui me rodeando, hein, pessoal? Aquela foto aqui da cidade dentro da lagoa. Olha aqui, ó. Não está gostando muito do drone aqui, não. Acho que não vou ficar brincando muito aqui, não. Vou só tirar essa foto aqui. E vou embora. Vou ligar aqui o vídeo. E vamos continuar o passeio pela cidade. Pronto. Vamos embora, subir mais aqui. O pássaro aqui não está gostando muito do drone, não. Para frente, pessoal. Estou com 62% de bateria. A gente vai passar por toda a extensão da cidade. Deixar os pássaros em paz aí, né? Essa parte aqui, pessoal, eu não conheço. Geralmente eu fico mais pelo centro, né? E aqui eu nunca andei por essa parte aqui da cidade, não. Quem for daqui conhecer esse local aqui, quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Falar em comentários, pessoal, está na hora de deixar o like, hein? Quem não deixou, já aproveita aí, já deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? Quem aqui de Morada Nova, pessoal, e nunca viu Morada Nova de cima, ó, está vendo pela primeira vez aqui no canal Fazio Drone. Está mostrando para vocês Morada Nova de cima, tá? Essa nova perspectiva aqui, beleza? Praticamente cruzando a cidade toda. Estou fechando aqui aos 3 km, né? Outra lagoa aqui. Vou deixar para chegar mais perto aqui. Se o sinal se monta ainda. Estou em praticamente linha reta, né? O sinal, ó, perfeito. Muito show, hein, pessoal? Quando eu estiver até aquela outra lagoa lá, a gente retorna. O sinal de uma pipocadazinha aqui. Eu quero mostrar para vocês a igrejinha da cidade. Que é tradicional, que fica bem no centro mesmo, perto das farmácias que eu visito, né? Da PagMenos e da Vital. E aí a gente vai mostrar lá e vamos embora. Né? Já está. Então, ó, né, pessoal? Isso aqui, não sei se é uma pista de cavalo. Parece, né? Pista de vaquejada. Pronto, pessoal. Aqui eu praticamente cruzei a cidade inteira, né? Então vamos... Está na hora de voltar. Vou voltar aqui. 55% de bateria. Pronto. Era isso que eu queria fazer. Olha aqui, pessoal. Uma cidade morada nova. Vista desse ângulo aqui de cima. Olha que bacana, hein? Olha que top. Vou tirar uma foto dela aqui de cima. Toda a cidade. Subir mais um pouco. Vou deixar aqui a... A lagoa bem no centro. Pronto, pessoal. Mais uma foto. A foto aqui de morada nova. Agora vamos voltar. Deu 50% de bateria. Vamos voltar, pessoal. Vou colocar só passado na igreja. E pronto. Descer mais um pouco, né? Está um pouco alto. Vamos lá. Vamos cruzar novamente aqui a lagoa. Seguir essa estrada aqui. Já dá acesso a outra saída de morada nova. Eu acho que eu estou contra o vento, viu, pessoal? Está a 35 km por hora, mas está tranquilo. Vou mostrar aqui a construção da cidade. E é isso, pessoal. Espero que estejam gostando desse vídeo. Principalmente para quem mora aqui, que tem parente aqui em morada nova. Mas, eu acredito que vão gostar. É só mostrar a igreja, pessoal. Não está dando para visualizar aqui, não. É na linha dessa... É aqui na linha da... Dessa lagoa. Assim mais um pouco. Aqui, pessoal. Como eu não posso descer muito, por conta da... Os fios, né? Tem muita antena aqui. A gente tem que estar sempre ligado. Olha a antena bem aqui na frente, ó. A gente tem que ter... Até aqui a igreja, ó. Isso. Caminhão parando aqui perto, pessoal. Desculpa aí um pouco esse barulho. A gente vai só dar uma... Estão dando aqui com bastante cuidado. Aqui na igreja. Vai desculpando aí, galera, esse barulho, viu? Já que eu estou... Do lado do posto de combustível. Só mostrar para vocês essa igreja, como ela é linda. A igreja aqui de morada nova. Tirar a foto, né? Eu queria ver, pessoal, se dá para... Chegar mais perto. Não tem nenhum fio aqui no posto, tem não. Não posso abusar, que a bateria já está no limite, né? Mais uma foto. Vamos voltar. É isso, pessoal. Vamos voltar. Está na hora. Está a dois quilômetros de distância. Tenso, pessoal, porque... Estão vindo contra o vento. Vamos ver como é que está no mapa aqui. Está vendo o homepont. A gente está aqui. Um... É isso, pessoal. E aí 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 Ajustei aqui no local, 30%, tá tranquilo pessoal, tá de boa. E é isso pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo aqui pra vocês. Só me situar aqui na localização, a gente tá de boa. Pronto, tô chegando ali na rotatória principal da cidade, tá de boa, 30% ainda. Como a gente tá vindo contra o vento, né, a gente também não pode abusar um pouquinho. Já me situei aqui, já me achei, já tô aqui na parte principal da cidade. Bem próximo a algum momento, passando pelo hospital. Pô galera, bacana, feliz aí por ter feito esse voo. Mais um objetivo realizado com sucesso, conseguir sobrevoar aqui por toda a cidade de Morada Nova. Já tô chegando aqui, não foi nesse posto não pessoal, é no outro posto mais em cima, porque aí ficou um local mais tranquilo, porque como é uma zona urbana, tem muita interferência. Então a gente procurou um local mais alto, né, pra fazer esse voo e fugir um pouco das interferências. Então foi tudo certo. Muito bacana. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Olha aqui a máscara. Tô dentro do carro pessoal, tô gravando aqui. Dentro do carro. Diz que eu tô sem máscara, tô isolado, não tem ninguém próximo a mim. Beleza. E é isso, é a vantagem de você ter a potência desse sinal aqui do Mavic, que é o fio aqui. Opa. É justamente essa. Você pilota de dentro do carro, não perde nenhum sinal. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Tô aqui dentro do carro. Ó. O povozinho realizado com sucesso. Valeu pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.